é bonito mas cansa a cidade tem 1.200 metros de altitude a gente já subiu uns 150 vamos lá fala meus queridos sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo pra quem gosta de viver de mundo sem dúvida alguma esse é um dos vídeos mais emocionantes e mais esperados que a gente vai gravar aqui no canal Suíça é um lugar que a gente ainda não conhecia e um dia que a gente está aqui a gente está totalmente encantado essa cidade fica a 1.200 metros de altitude é uma cidade muito frequentada por pessoas que gostam de fazer skis, snowboard e tudo mais mas fora da temporada de inverno Lede de Ablerê é uma cidade que fica totalmente tranquila e é tudo isso que a gente vai mostrar pra vocês hoje e logo as primeiras impressões que a gente tem sobre estar numa cidade suíça a gente fica impressionado com tamanha organização, tamanha beleza desse povo é muito bacana parar pra analisar, são casas que não tem cerca é um rio que cruza a cidade com água cristalina as flores que estão saindo agora são umas flores com cores muito fortes, com cores muito vibrantes e o mais legal de tudo é que até um mês atrás havia muita neve por aqui, neve de mais de metros de altura e a gente olha agora para as montanhas e a gente vê um verde extremamente vibrante e forte ainda tem neve na montanha mas o verde ele sobressai com um tom que é difícil encontrar em qualquer lugar a gente vai passando pelas ruas e pelos lugares e a gente recebe um grande sorriso no rosto das pessoas isso mostra que não é porque estava nevando quatro, cinco meses seguidos que eles são pessoas tristes, muito pelo contrário, pessoas muito alegres hoje a gente vê eles desfrutando todo esse tempo, desfrutando todo esse clima com a família, muito alegres em qualquer lugar que tu entra, eles te cumprimentam eles abrem sorriso para vocês, eu acho que tem muita coisa bacana para a gente falar para vocês desse local engraçado que a gente olha e a gente pensa que tem muita casa, que é uma vila cheia de gente mas não, aqui moram apenas 400 pessoas durante o ano todo o resto das casas eles usam muito para alugar para turista então a gente vê muita casa aqui à venda e ainda muita casa em construção então é uma cidade pequena, uma cidade que tem poucos habitantes, 400 habitantes que habitam durante todo o ano e a gente acaba caminhando pelas ruas assim na maior solidão, na maior tranquilidade sem problema algum, bacana hein? o que a gente encontrou aqui nessa casa foram esses sinos pendurados na varanda quando essa vaca se distancia das outras, do campo, meio que se perde cada sino tem um som diferente e o vaqueiro sabe qual é o som de cada sino e ele consegue localizar a vaca, de muito longe ele consegue escutar claro, isso há muito tempo atrás mas hoje os vaqueiros usam na frente das suas casas esses sinos como objeto de decoração da mesma forma a gente encontra também não só os sinos que vão nas vaquinhas mas também a gente encontra várias panelas gigantes que eu acho que o pessoal usava nas lareiras para esquentar alguma coisa, provavelmente para esquentar água uma coisa bem peculiar aqui, alguma coisa pendurada na frente da varanda praticamente todos os chalés tem, então é uma coisa bem tradicional deles quando a gente viaja é conversar com pessoas nativas ou pessoas que vivem no local para descobrir quais são as curiosidades, o que tem de legal para fazer e para nos contar um pouco da história e eu comentei com o Daniel, eu perguntei a ele por que todas as casas aqui são iguais? ninguém constrói casa diferente, ele falou que quando você vai construir uma casa nesse local a tua planta, o teu projeto de casa, ele passa pela comune por um grupo de pessoas e é uma lei do município, no caso, construir casas chalés todas elas são muito parecidas isso tudo porque eles não querem que a cultura se desfaça e se disperse e continue sempre mantendo esse tipo de construção o telhado das casas, algumas ainda são de madeira, muito antigas e os novos, é uma telha mais fininha, mais leve, só que mais resistente e eles tem uns pinos em cima do telhado fiquei pensando, olha como eles colocam a telha o jeito de colocar, organizadinho, todo bonitinho, pecinha por pecinha e depois eu fui perceber que essas peças pequenas elas servem para quando neva, essa neve fica presa em cima do telhado então ela não fica escorrendo, não fica escorregando com um peso muito grande então essa neve fica presa nesses pinos e ela vai derretendo aos poucos da mesma forma que acontecia antigamente eles usavam esse mesmo sistema, mas em formato de madeira então eram troncos de madeira que ficavam atravessados no telhado e isso ajudava a segurar a neve também a gente acaba de chegar a mais ou menos 1.600 metros de altitude aqui em Diablerê e o Denis, nosso amigo, estava contando, como vocês podem ver lá no topo da montanha os esquiadores, o pessoal que vem praticar snowboarding vem para cá na época de inverno e descem toda essa montanha de esqui enfrentando até essas paredões e normalmente o que a gente vê dos Alpes Suíços são aqueles vales lindos, maravilhosos aquele verde, aquele gramado as casinhas separadas, todas bonitinhas organizadas mas quando a gente sobe aqui para o meio da montanha, para o meio dos glaciais a gente começa a perceber as estações de esqui a gente começa a perceber alguns pequenos focos de avalanche e sabe o que é bacana? nesse momento, quando acaba a temporada de inverno e começa a entrar o verão o gelo vai derretendo as árvores vão saindo e elas vão saindo um verde muito, muito forte um verde muito vivo um verde muito bonito e aí tu começa a apreciar toda essa paisagem as pessoas começam a vir começam a ficar analisando a natureza por exemplo, aqui onde a gente está tem um lago que se forma com o degelo da neve da montanha então todo esse lago é uma água cristalina, verde ele vai se formando eles canalizam essa água para a cidade e essa água, no final de tudo acaba se tornando uma água potável, limpa que vai direto para as casas da cidade e só foi a gente sair de L'Eau-Blaire que é onde é que a gente estava de carro, em questão de 20 minutos a gente já muda completamente o cenário aquela cidade, ela era totalmente dependente de turismo e esse local que a gente está aqui a gente já percebe a completa modificação para a agricultura e isso questão de 20 minutos, 20 minutos de carro uma coisa bem legal que a gente nota aqui na Suíça essa região que a gente se encontra agora ela tem uma influência totalmente alemã na região que a gente estava antes que é a legião de L'Eau-Blaire é uma influência completamente francesa então algumas coisas vão mudando por exemplo, construções como dessa casa aqui ela é uma casa construída em 1750 ela tem essas duas escadas na frente porque quando o casal vem a ter uma filha algum filho essa escada ela serve para que a filha suba de um lado e os pais do outro se esse casal vier a ter uma segunda filha essa segunda filha não pode ficar com a casa porque a casa já é da primeira então a filha deve optar pelas áreas de terra pela agricultura da família ou ela escolhe por deixar a casa e morar em outro lugar da mesma forma o homem automaticamente quando faz 18 anos ele segue o rumo dele para outra cidade para outra casa para conseguir um trabalho ou para ele mesmo criar um trabalho em outro lugar Música Espero que você tenha gostado muito desse vídeo e essa é mais uma aventura do viver de mundo nessa volta ao mundo de carro nos próximos anos se você chegou agora no nosso canal nós somos uma família que estamos dando a volta ao mundo a bordo de um motorhome e nos próximos anos a gente vai fazer muito vídeo bacana muita história legal de lugares fantásticos como esse em Les Diables Rés aqui na Suíça se você gostou curte o nosso canal ativa a notificação porque sempre vai ter muito vídeo legal para você e nos vemos por aí Música 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 Música